Como é que cês tá? E aí rapaziada! Caraca tropinha, como é que cês tá? Bem, pô, tô aqui de novo, o segundo vídeozão da série de Highlight em campeonato, boa, celular pitou, é isso mesmo, entendeu? Então, pô, já deixa o dedo no like, compartilha pra geral, aqui já tá um pouquinho mais evoluído, o pai já tá como? Melhorando de tudo, comunicação, bala, tudo, entendeu? Então, deixa o dedo no like, compartilha e fica com esse vídeozão insano, tá? Porque tá brabo, sem conexão mesmo, é nóis rapaziada, beijão do lobo, mal, até hoje, até nóis, alô, valeu e fui! CK pra lá? Boa, vai ser esse meu arrancou, cuidado na passagem. Se tiver um pegar pixel aqui, dá pra matar dois. Derrubei um, derrubei um. Vambora, vambora, vambora. Fiz um, fiz outra cara, colhi, colhi. Derrubei um, pode subir, pode subir. Finalizei. Atrás, beij. Boa. Foi os dois já. Tá. Tch-tchim de baixo, subindo, subindo, subindo. Tch-tchim de baixo, subindo. Tch-tchim de baixo, subindo. Tch-tchim de baixo. 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 eu vou derrubar um não derrubei derrubei um derrubei dois forte 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 isso é morto derrubei três bolfe ultimo comigo dentro do local matei matei ai tem acho que ele morreu não morreu não estou jogando nele vou pular botando nele é um só deu bombarde peguei 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 quebrou pode ser bora bora timon bora timon o 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